Foi na BR-280, perto do Rio Fria, entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O acidente envolveu esse motorhome, onde viajava um casal de Ponta Grossa, que não sofreu ferimentos, e esse carro com placas de Flor da Serra do Sul. Nele também estavam duas pessoas. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os socorristas atenderam um motorista, que foi encaminhado ao hospital regional em estado grave. Chama atenção ali a cinemática, que nós chamamos, né? Então, realmente uma colisão bastante violenta, que causou sérios danos aos ocupantes. Segundo informações do motorista do motorhome, que preferiu não gravar entrevistas, o casal saiu de Ponta Grossa, com destino à Argentina. Quando eles passavam por esse local, antes mesmo ainda de entrar na curva, encontraram um gol, que vinha no sentido contrário, já desgovernado. O motorista contou que tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Após o trabalho da perícia, o corpo da mulher, moradora de Flor da Serra, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.